Eu só considero a missão cumprida, como eu falei ontem, a parte final do abito cabe a 100 faz. Então, teriam documentos que teriam que ser entregues a SEMA, a Centran e nós. E foram entregues mais algumas pendências. Agora, a etapa só será cumprida, infelizmente, segunda-feira de manhã, porque não conseguimos, as equipes já estavam envolvidas com outra fiscalização e o alvará de funcionamento, para tornar o teatro apto ao funcionamento, será emitido de manhã, na segunda-feira.